Com Pedro Madeira Bejei as mãos aos meus segredos Ancurei-me aos receios E pedi para partirem Nessa barca de anseios De onde vejo e planeio As liberdades Que me atingem na garganta Me ecoam na vidraça E se quebram Contemplando o espelho velho Sobre as águas No escuro dos meus medos Eu sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces a saudade Que o meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Achim na ponte das promessas Eu sou a lenda adormecida Limpei as lágrimas à terra Cultivei as minhas metas Fiz crescer os meus momentos Decidi a adoção De uma velha condição Quem será o Deus da sorte Que me leva até ao topo Me controla nos azares E me acorrenta E em seu nome E em seu nome vos consome Nos lidera a luz interna E se esconde Eu sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces a saudade Que o meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Achim na ponte das promessas Eu sou a lenda adormecida Eu sou a lenda Eu sou a lenda Eu sou a lenda Eu sou a lenda Sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces a saudade O meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Serei o filho de outra vida Achim na ponte das promessas Eu sou a lenda adormecida Sei que sabes quem eu sou Sei que não esqueces a saudade O meu passado dominou Já fui feliz na tua idade Eu sei que sabes quem serei Serei o filho de outra vida Achim na ponte das promessas Eu fui a lenda adormecida Eu sou a lenda Eu sou a lenda